Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais dolorosos da nossa história, o escândalo da máfia do apito, que nos roubou o tetracampeonato em 2005. Em 2005, o Internacional protagonizou uma campanha impecável no Brasileirão. Estávamos a um passo de alcançar o tão sonhado tetra. Mas, como um golpe do destino, o sonho se transformou em pesadelo com a revelação da máfia do apito. O escândalo envolveu os árbitros Edilson Pereira e Paulo José Danelon, acusados de manipular resultados em benefício de certos times. Um total de 11 partidas foram anuladas. Uma ferida que ainda arde em nossos corações. Um dos momentos mais emblemáticos aconteceu no jogo contra o Corinthians. Naquela partida, Tinga driblou Fábio Costa e foi derrubado na área. Uma falta clara, um pênalti óbvio. Mas o árbitro Márcio Rezende de Freitas se fez de cego. Pior ainda, ele acusou Tinga de simulação e o expulsou do jogo. Aquele ponto conquistado pelo Corinthians foi decisivo para a definição do campeonato. Em uma conversa com Renato Duprá, intermediário entre o clube e a MSI, o então presidente do Corinthians, Alberto Dualibe, fez uma confissão chocante. Nos últimos cinco jogos, nós tínhamos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu, um ponto só. Roubado. Dualibe também admitiu que, sem a anulação dos 11 jogos, o campeão seria o Internacional. Se não tivesse a anulação de 11 jogos, nós estávamos fora. Porque campeão de fato e de direito seria o Internacional, explicou ele. Esse escândalo deixou uma marca profunda em nossa torcida. A estrela que falta em nossa camisa não é apenas um símbolo. É um grito de revolta contra a injustiça que jamais será esquecida. Mas, apesar de tudo, seguimos firmes e fortes. O amor pelo Inter só cresce a cada dia, pois somos mais que um clube. Somos uma nação unida pela paixão colorada. E aí, torcedor colorado, o que você acha dessa história? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Dá-lhe Inter. E aí, torcedor colorado.